O senador Aécio Neves participou da entrega do prêmio Aécio Cunha na Câmara dos Deputados em Brasília. A premiação leva o nome de seu pai, deputado federal, por seis mandatos e é um reconhecimento à transparência e à fiscalização no uso de recursos públicos. Este ano, a homenagem coube ao ex-deputado constituinte e ex-governador do Paraná, José Richa. É para mim sempre uma emoção especial voltar a essa tribuna. Venho aqui vendo meu pai sendo também homenageado como patrono de um importante prêmio ao lado do ex-vice-presidente também mineiro, José Alencar, e prêmios dados não em larga escala. Há muitos homenageados que por muitas vezes a eles fazem jus, mas prêmios dados à CRIBB, a da Transparência Brasil, dado ao grande homem público, José Richa. Ele foi, e talvez nem todos façam a referência ou a reverência, as duas palavras se completam adequada, foi um dos maiores inspiradores dos capítulos sociais mais importantes da nossa nova Constituição, construídos aqui na Assembleia Nacional Constituinte. Tive, deputado Felipe, a honra, por uma delegação da maioria esmagadora dessa casa, de por dois anos presidi-la. Mas foi naquele tempo que nós, dentre outras medidas, acabamos com a imunidade parlamentar. Até o ano de 2000, quando assumimos a presidência da Câmara, apenas após a aprovação e liberação do Supremo Tribunal Federal, é que se poderia, ou que se podia aqui, caríssimo, Dom Leonardo, punir ou, eventualmente, afastar do convívio parlamentar, parlamentares que houvessem incorrido em qualquer tipo de delito. Foi naquele tempo ainda que criamos a ouvidoria parlamentar, permitindo que a sociedade tivesse um canal mais aberto de interlocução com o Congresso Nacional. Foi naquele tempo que nós criamos a Comissão de Ética da Câmara, que até então não existia. Mas foi, de forma especialíssima, e mais uma vez recorro à deputada Luísa Erundina, que criei a Comissão de Legislação Participativa, que a teve como sua primeira presidente, e até hoje, por todos esses anos, e olha que são dez anos já idos, a Vossa Excelência continua ali demonstrando a importância de termos uma comissão que não abra, que escancare as janelas desta casa para a sociedade brasileira, recebendo delas sugestões, contribuições, inclusive iniciativas legislativas. Eu me honro muito, no momento de tanto desgaste, de tantas críticas em relação à atuação política, eu me honro muito, presidente Felipe, líder, governador Beto, Ademir, e dizer, sou político sim, na inteireza dessa palavra, na dimensão maior que essa expressão possa trazer, porque eu faço política inspirado em homens públicos, como Beto Richa, e como Aécio Cunha, e como José Alencar, para citar apenas aqueles que aqui hoje são patronos dessa festa. Parabéns a todos que participam dessa homenagem. Obrigado. Obrigado.